Bom dia! Aumenta o som! Por quê? Na hora do almoço, na hora boa, Balanço Geral já está no ar ao vivo. 11 horas e 50 minutos para todo o leste de Minas e também parte da região nordeste. Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Bucuri, Vale do Jiquitonha e também uma parte da região da Zona da Mata Mineira está no ar para você. O Balanço Geral, o programa que é líder de audiência na hora do almoço. Estamos juntos, estamos juntos a partir de agora até por volta de 1 hora e 45 minutos, quase 2 horas e 50 mil minutos de programa. Balanço Geral, hoje quinta-feira, 14 de março de 2024. Já estamos no ar, obrigado pelo carinho da sua audiência desde já. Hoje é comigo, Nicomédio Felício. Hoje, amanhã, segunda-feira, terça-feira, Nicomédio Felício está de folga. Onde ele está, carequinha? Na praia. Nicomédio Felício está na praia, segundo o seu Evanique. Para mim, ele está, ele foi para os Estados Unidos passear. Um abraço para você, Nicomédio Felício. Estamos aqui nessa responsabilidade confiada a mim, por você e pelo nosso diretor querido, amado, Meridas Dores Albuquerque Jr., que me confiou essa responsabilidade de até terça-feira que vem apresentar o Balanço Geral. Agradeço a todos pela sua audiência, agradeço a todos pela sua audiência. Hoje o Balanço Geral está recheado, viu? Já estamos no ar, olha só, põe imagem aí, Felipe Bebiano, seu traíra. Abandonou o MG Record, veio para o Balanço Geral. Coloca aí, já começou errado, né, Bebiano? Já começou errado o Balanço Geral. Felipe Bebiano mostrando para você imagens. Eu vou falar o que você me falou no ouvido aqui, hein? Eu vou falar. Mostrando para você, Felipe Bebiano, imagens de onde? Imagens essa aqui? É essa aqui que está aparecendo? É essa daí, né? Que imagens? De onde é essa aí? Seria o bairro Santo Antônio, com Altinópolis? Seria a região do bairro Vila Isa? É o bairro Vila Rica! Região do bairro Vila Rica, em Governador Valadares. Imagens da Câmara da TV Leste, posicionada no pico da Ibituruna. No pico da Ibituruna. Troca de imagem agora, ô Felipe Bebiano. Trabalha direitinho. Troca de imagens, com imagens agora da Câmara da TV Leste, aqui na sede da emissora. Também no bairro Vila Rica, mostrando o tráfego na BR-116. O trecho do perímetro urbano da BR-116. E também o bairro São Paulo, logo à frente. E também uma panorâmica, né? Bairro Vila Pretas. Lá na frente, o bairro Santa Terezinha. E também, se você seguir aqueles prédios lá na frente, é uma parte da região central de Governador Valadares. Oi, Felipe Bebiano. A temperatura pode chegar aos 35 graus ao longo do dia. Até 35 graus. Umidade relativa do ar variando entre 56% e 100%. Vem comigo, porque tem informação no ar. Vem comigo, porque tem informação no ar. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Toda a turma do Balanço Geral atenta, preocupada, trazendo para você as principais notícias. Ó, você que está aí. Deixa a caminha do Josué aí, viu? Deixa a caminha. Não encoste na caminha do seu Josué, senão ele vai brigar com você. Ele vai brigar. Ele vai falar, joga limpo comigo, rapaz. Quem daitou na minha caminha, ó. Um abraço, Josué. Um abraço, dona Lucilene e dona Luzia Afonso. Balanço Geral está no ar.